A nave Atlas da empresa americana United Launch Alliance decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, com quatro satélites na noite desta quinta-feira. As quatro naves espaciais idênticas de mais de uma tonelada cada fazem parte da missão Magnetospheric Multiscale. O objetivo é estudar o campo magnético que rodeia a Terra. As naves vão voar em formação de pirâmide, o que permite obter imagens em três dimensões. A missão pretende coletar informações desta zona de colisão entre o campo magnético terrestre e as partículas solares que chegam a grande velocidade e formam seu próprio campo magnético, a cerca de 60 mil quilômetros da Terra. O campo magnético protege o planeta dessas partículas. Mas quando há erupções solares de alta potência, ocorre um fenômeno chamado de reconexão magnética na magnetosfera terrestre. Ele é responsável pelas auroras boreais e tormentas magnéticas que podem perturbar os satélites de comunicações e as redes elétricas. A missão vai durar dois anos.